Olá, vamos treinar hoje o alfabeto minúsculo, tá aí as letrinhas, observe o traçado, observe quando a gente encosta numa linha, na linha de cima, na linha de baixo, quando a letra sobe, quando a letra desce, então vamos lá. Então vamos lá. Tá aí o alfabeto minúsculo. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e treine, treine muito porque o treino é a garantia de uma letra mais legível. Muito obrigada.